Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engate, vai DJ Boys, solta o pote, solta o pote, vem E essa é a turma da Brigadeira, hein? Estourou, papá, vem! Vem no palácio! André S. Deza, de Altos Piauí Conquistando o Brasil Desce aí novinha, vem mostrar o seu talento E tire sua onda, vem fazendo aquecimento E ela já tá beba, não consegue mais parar Eu solto o som DJ, que a novinha vai atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum, atira, vai! Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum, puxa a Brigadeira DJ Boys Tá estourada, eu tava quietinho Ele se sobe rebolando, outro é se rebolando A partir do vestido que tá todo mundo olhando E eu tô viajando no jeito dela dançar Engatilha o bumbum e começa a atirar Engatilha o bumbum e começa a atirar Atenção novinha, atira, atira, vai, vai Engatilha o bumbum e começa a atirar Só pra brigadeira, meu DJ Sucesso, hein!